aí pessoal fazer uma prévia do serviço tempo fazer aqui tem um palio e quente aqui do simão vai mexer com freios traseiro dianteiro trocadisco pastilha as bandejas aqui o pivô estourado bucha vou falar do marco isso aqui pra mexer com freio também falam seis cilindros um cadete aqui que é carburador aquele uno de carburador essa tauner carburador esses corte carburador aquele chevette carburador só para ti carburador esse sandero revisão limpeza de bico troca de vela essa variante aqui também carburador carburador esse civic aqui 2000 esse é meu tô fazendo uma revisão no motor dele agora a grana tá meio curta mas na hora que entrar um dinheiro terminar de montar o motor dele que tá meio escuro não vai dar para ver direito eu não fizer a montagem do motor dele eu vou gravar também para quem tiver algum honda e quiser fazer algum tipo de manutenção tem uma ideia que tem a cara quando o leo fazer carburador também aqui tem um uma raridade aqui segundo o dono diz que a única que tem no brasil não sei se é verdade uma blazer k5 uma vez americana 71 4x4 v8 que também também escuro não sei se vai dar para ver direito o tamanho do carburador não sei se vai fazer uma revisão no carburador vou atrás do kit dele para começar a desmontar pegar uma iluminação adicional aqui só para dar uma filmada legal no motor da k5 lá que um estava muito escuro vai dar para dar uma olhadinha melhor agora agora melhorou o carburador bonito 00 mas fazer uma revisão mesmo um banho químico uma troca de reparo que faz um tempo que ele tem ela e não nunca fez essa revisão o motor são bonito todo vermelho com as tampas cromada a gente está trocando todas as mangueiras de combustível dela também que então a parte que é de ferro e estava sujando muito carburador está difícil para a gente trocar o painel dela estilo zopala antigo porta copos aqui no meio do banco bem nostálgico mesmo alavanca de câmbio bem autônoma as pedaleiras também estilo antigo com esses cromados na beiradinha aqui as mangueiras dela aqui no chão essas partes que é de ferro aqui deve estar tudo enferrujado por dentro está sujando muito o carburador eu vou trocar toda essa tubulação aqui fazer um reparo no carburador isso aí quando a gente vai fazendo uma revisão no carburador dela a gente dá uma filmada para vocês dar uma olhada falou e aí e aí e aí